Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barco Pronto a ser quebrado, vai ser o que queres em mim A Tua presença é tudo o que eu preciso A Tua presença é o meu maior valor Ao traio meu coração Ao traio meu coração Tudo o que eu quero Ao traio meu coração Ao traio meu coração Posso te tocar Ao traio meu coração Meu Deus Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barco Como um vaso de barco Eu sou o que queres em mim A Tua presença É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso E o que eu preciso Ao traio meu coração Ao traio meu coração Ao traio meu coração Ao traio meu coração Amém.